O governador Geraldo Alckmin insiste em leis mais duras para conter a ação de vândalos em protestos. Advogado dos manifestantes reage. Foi durante um evento sobre cinema que o governador Geraldo Alckmin falou sobre a ação de grupos mascarados nas manifestações e a participação de organizações criminosas nos protestos. No caso dos black blocs, a investigação está em curso, uma grande investigação que deve a polícia falar sobre investigação. E no caso de organização criminosa, já fizemos a transferência para o RDD do primeiro desses criminosos. Estamos aguardando a decisão judicial para os demais. O governador já havia pedido leis mais rígidas para punir agressões contra policiais após o coronel Reinaldo Simões Rossi, da PM de São Paulo, ser agredido durante um protesto na noite do dia 25 de outubro na região central. O coronel passa bem. O agressor do policial continua preso. A justiça negou o pedido de habeas corpus para que ele responda em liberdade. Outros dois protestos recentes também levaram o governo a querer uma revisão na lei. Um deles foi no bairro do Jaçanã, na zona norte da capital. Moradores entraram em confronto com a polícia depois que um adolescente de 17 anos foi morto por um policial. Os manifestantes bloquearam os dois sentidos da rodovia Fernão Dias e atearam fogo a caminhões e ônibus. Dois dias depois, a morte de outro adolescente, também por um policial militar, gerou novos protestos na região do Parque Novo Mundo, na zona norte da capital. Andrés Anardo participa do grupo de advogados ativistas que trabalha para defender os manifestantes durante os protestos. O advogado é contra um endurecimento das punições. Pequenos mecanismos vão sendo criados e que começa a aperfeiçoar o sistema ditatorial que, por enquanto, está sendo aperfeiçoado. Não temos uma ditadura, mas ele está em progresso. Para o professor de direito penal da Universidade de São Paulo, há um certo exagero em querer se processar manifestantes com lei de segurança nacional e lei de organização criminosa. Nunca o aumento de penas significou verdadeiramente diminuição de criminalidade. Então, os governantes estão muito acostumados a dar respostas à população, criando leis e aumentando penas. No entanto, isso já se provou falido historicamente. A sugestão é efetivamente uma polícia preventiva e efetivamente repressiva. E um judiciário pronto, rápido para atuar.